Oi amigas, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vlog aqui do canal. Amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar me assistindo nesse certo momento. Hoje eu apareci aqui toda bonitinha, porque hoje a sexta-feira santa, a gente tem que estar bem bonita pra Deus. Ó, a Emely tá linda, maravilhosa. Gente, olha o penteado que eu fiz hoje no meu cabelo, que coisinha linda. Hum, né, muito bonitinha. Os oi tá perturbando a Emely, porque ela quer o vestido dela que tá na mão da Emely. A Emely tá costurando, porque ela rasgou tudo, né? É uma ridícula. Aí ela fica assim, né, a pai da Emely. Então, gente, hoje quem tá na cozinha, que eu falei ontem pra vocês, o mozão. Ele pediu pra não ser filmado, que ele não gosta, pra não perturbar ele na cozinha. Então, gente, eu não vou poder mostrar pra vocês o que ele tá fazendo. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês, mas basicamente vai ser peixe, molho de camarão. É filé de peixe, molho de camarão e arroz com um negócio que eu não sei, peraí. Como é que é o nome desse negócio aí que tu botou no arroz, amor? Mexilhão. 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 Eu botou no arroz. E vai ser isso aí, eu vou mostrando pra vocês no decorrer do dia, o que que vai vir mais nesse almoço aí que o meu marido tá preparando pra gente, tá bom? E é isso. Assim, gente, ele é o chefe da cozinha. Então, se ele entra na cozinha, ele não quer que ninguém entre na cozinha. Ele acha que só ele pode dominar a cozinha. Se a gente entrar lá, eu fui dar um beijinho dele. Não vem que não é me dar golpe, não. Olha a minha briga. Não vou te dar o seu vestido, não. Eu tô frustrando, você é vândala. Tá muito abusadinha esses dias, hein? Pode parar. Meu, hein? Ela fica irritada. Zoe, o que que houve? O que que tá acontecendo? Ela não explica o que tá acontecendo. O que que houve, Zoe? O que que tá acontecendo contigo? Ela não explica, gente, o que tá acontecendo. Porém, a gente sabe que ela quer o vestido dela, porque é dela. Gente, eu vou fazer minha unha. Vou separar aqui, ó. Algumas coisas pra eu poder fazer minha unha. Separei essa unha postiça aqui também. Gente, eu botei o celular num tripézinho que eu tenho de mão, que o meu marido me deu. Fica bem melhor pra gravar do que ficar segurando o próprio telefone. Porque eu acho que quando você segura o telefone, você acaba sacudindo muito. Ele assim, você gira pra lá e gira pra cá, ó. Fica bem melhor. Gostei. Passar a gravar só com ele. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse é o tripézinho que eu falei com vocês, ó. O marido que me deu, ele já tem mó tempão. Só que eu nem uso. Aí, eu resolvi usar hoje. Eita, aqui. Eu resolvi usar hoje com vocês, olha. Bem legal pra gravar. Ele fica em pé também, mas ele não tem uma consistência muito firme no chão, sabe? Ele não fica muito firme no chão. Mas se você desatarraixar aqui, e essas pecinhas que ela abre. Mas eu gosto de segurar assim. E é isso, gente. Vamos fazer minha unha. Olha, eu vou separar essas coisas aqui pra poder fazer a unha. Ele tá uma bagunça, gente. Meu amado tá mazando. Mas eu vou separar essas coisinhas aqui. Vou fazer e já vou com vocês. Ela não quer dar pra mim. Alguém tá servido aí? Isso aqui é só a provinha pra gente. Aí, amigas. Eu apareço aqui com a cara mais deslavada do mundo depois do dia todo. Gente, já são à noite. São 8h40 da noite. E olha a hora que eu apareço aqui pra falar com vocês. E, cara, a blogueira de vocês não tem o senso. Eu não tenho senso. Eu não tenho senso, gente. Eu não tenho senso. Gente, olha como é que ficou minha unha. Eu fiz minha unha. Acho que se dá pra mostrar pra vocês melhor. Fiz minha unha. Deixa eu mostrar a outra. Fiz minha unha. Uma de uma cor e a outra de outra. Amarelinho. Um tipo verde e um amarelo leão. E a outra é um rosinha, gente. Fiz minha unha. Almocei. E não voltei aqui pra mostrar pra vocês o meu almoço, o meu prato. Nada. Gente, eu acabei dormindo. Olha o meu cabelo. Tá um mafoado. Caramba. Eu acabei de dormir. Tô sozinha dentro de casa, gente. Me abandonaram. Todo mundo foi pra rua. Me deixou sozinha dentro de casa. Meu marido foi trabalhar porque as férias dele já acabou. E eu fiquei sozinha dentro de casa, gente. Sozinha eu e Deus. Mas tá tudo bem, gente. Eu vou ver minha novela. Eu vou começar daqui a pouco, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. De passar um tempinho comigo. Se vocês gostaram desse vlog, deixa muito like. Muito comentário aqui nesse vídeo. Se inscreva nesse canal, tá bom? Pra poder nossa família crescer bastante. E vocês estão gostando agora de eu começar a gravar com esse tripézinho? O que vocês estão achando? Tão achando bem legal? Se você estiver, deixa aí nos comentários, tá bom, meus amores? E não esquece de me seguir lá no Instagram e no TikTok que vai estar aparecendo aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.